Eu nunca tinha contato com o biscuit, eu nunca tive contato com o biscuit. A única coisa que eu vi é assim na geladeira, aqueles irmãzinhos de geladeira. Aí eu vi aquele no biscuit, mas eu nunca tive contato. Aí a minha irmã tava fazendo um chazinho de bebê, aí ela tava fazendo uns bebezinhos de biscuit. Aí eu vi a massazinha assim, falei assim, mano, me dá um pouquinho desse biscuit, deixa eu ver se eu faço alguma coisa. Aí eu já tenho um pouco assim de habilidade com desenhos, desde pequenininho. Acho que a criança passa pra aquela fase, né, de assistir desenho, Dragon Ball Z, essas coisas assim, entendeu? Filme. Então a pessoa, aí eu gostava muito de desenhar, muito. Eu tinha até um caderno bem grosso, me cheio de desenhos. Aí eu peguei ali assim, dá um pouco dessa massa, deixa eu mexer aqui. Aí eu peguei e fiz um pandinho, bem pequenininho assim, um pandinho pra minha esposa. Fiz, peguei e dei de presente pra ela, o pandinho. Daí eu fiz assim, rapaz, eu fiz esse pandinho, então vou tentar fazer uma coisa maior. Aí eu peguei e fiz um Superman. Todo torto. Restou algum registro desse super torto? Não, porque tava um olho pra cima, um outro pra baixo, a boca meio torta. Aí eu pensei, na minha cabeça, e na minha cabeça, esse Superman, meu Deus, esse Superman tá muito top. Eu vou vender esse Superman aqui por mil reais. Qual era a tua idade? O pior que não é muito tempo, eu acho que foi durante a pandemia. Sério? Não, não, peraí, tu começou a fazer isso durante a pandemia. Caramba! Véio, a hora que o pessoal olhar isso aqui ali de pertinho, quem já foi lá no teu perfil, já viu? Mas vou começar a botar isso aqui mais pra perto da câmera geral, pra poder a gente já começar... Olha aí! Deixa eu te trazer pra cá. Olha aí, cara! E foi o único que eu usei cabelo sintético e usei tecido. Pois é, achei esse aqui massa, porque tem mais de um material, né? E trabalhar com mais de um material. Eu fiz um teste esse daí, na verdade, que eu fiz. Foi um teste pra mim ver como é que eu faço. Aí, esse aqui foi um amigo meu que fez, o nome dele é Dado. Ele faz roupa de cosplay e tal, ele pegou e fez pra mim. E o cabelo eu roubei lá do mega da minha irmã. Mostra o cabelo, Brenda. Vira pro pessoal olhar o cabelo aí. Conta pra mim. Eu vou começar a mostrar uns detalhes dessa arte aí. Porque a gente começa a falar, as pessoas precisam olhar. Ela sentiu até falta desse mega. Eu falei assim, não, mano, é só pra me testar aqui. Testou e ficou. Fiquei logo. Fica logo pra ti, mano. Tá, então, vamos lá. Se a pandemia... Começou em 2020. Foi em 2020, né? Foi em 2020. Em 2020 a gente começou a ter problema com o negócio de pandemia. Cuidado com a jarra d'água aí atrás de ti. Então, nós estamos falando de 20, 21, 22, três anos, né? É, literalmente dois. Que esse ano agora tá entrando, né? Ah, não, mas é 20... Quando é que tu começou em 2020? Se eu não me engano, eu comecei lá pro finalzinho de 2020. Ah, então, dois anos mesmo. Foi lá em setembro, outubro, mais ou menos esse dia. Pois, cara, olha, foi um avanço, viu? Pois é, é isso que é a parte mais interessante. Porque eu sempre... Eu ficava insatisfeito com os resultados. Como eu falei, né? No começo eu via, assim, a peça do Superman. Pra mim tava a coisa mais bonita. Aí o Superman caia pra um lado e juntava ele que era pro outro. Aí, mas eu falei assim, não, eu posso melhorar. Então, eu fui procurando conhecimento, fui assistindo vídeo, fui aprendendo tudo sozinho. Mas também fui atrás, todo tempo atrás de informação, atrás de conhecimento. E me esforçando. Recebi muita crítica. Mas, através dessas críticas foi que eu evoluí, entendeu? Porque tem muita gente que usa crítica e se resguarda, entendeu? Não quer desistir. O que foi de pior que tu ouviu? Tanta coisa. Eu fiz um... Vou dizer, eu dou uma história de um boneco que eu fiz. É um Kratos do Gold of O. Ó, eu fiz ele. Eu fiz ele e eu botei bicarbonato de sódio junto com cola. Assim, no pezinho dele, assim, tudo bonitinho. Pra mim tava a coisa mais linda, assim, ó. Ele tava um pouco bem magrelo e tal, mas tava bonito demais. Aí eu falava assim, não, todo mundo vê que esse boneco aqui vai gostar e se admirar. Aí eu cheguei, postei em um grupo. E uma galera, assim, até que achou legal, entendeu? Mas teve uma pessoa que quebrou minhas pernas. Ele pegou e falou assim, cara, o que que tem no pé dele? É cocô de pomba, é? Que horror. Meu Deus do céu. Aí eu falei assim, não, cara, isso aqui é pra simular a neve, entendeu? Por isso que eu usei bicarbonato de sódio com cola. Aí ele fala, não, porque... Aí os pessoal começaram a falar pra ele, não, cara, ele tá começando agora, tu tem que entender. Mas isso pra mim foi importante. Porque se eu não tivesse recebido uma crítica dessa, eu não ia querer me esforçar mais ainda pra querer evoluir e mostrar pra ele que eu posso melhorar, entendeu? E achar que tá bom e foi, continuar assim. É, eu queria, eu tava muito na zona de conforto. Tipo assim, eu não queria receber crítica. Depois de sair, eu não queria receber crítica de ninguém. Ninguém me mostrasse o meu trabalho. E eu tava vendo que o meu trabalho não tava evoluindo. Meu trabalho todo o tempo tava estável, entendeu? Aí eu comecei a mostrar meu trabalho pras pessoas que já tem mais tempo, são mais experientes. E as pessoas falaram, ah, Wilco, tu tem que melhorar nisso, tem que melhorar nisso. Então eu fui fazendo os toques, as pessoas me ajudavam, entendeu? Então, fui evoluindo. Eu vi assim, meu Deus, tá fazendo diferença. Então eu vou ouvir mais. Eu ouvia. Aí eu falo, ah, Wilco, isso aqui tá errado. Pessoas são mais experientes, escutores que já tiveram um bom tempo, não trabalham. Tipo quem? Tem o Heleno Lira, que é um cara, acho que, para mim, assim, ele e o Rick são os maiores escutores, assim, que eu conheço. Daqui é, não. Não, eles... Eles fazem biscuit também? São de fora. O Heleno Lira, ele trabalha com biscuit. O Heleno Lira, ele trabalha com biscuit, mas também trabalha com as outras massas e também faz desenhos. O cara é fera demais. Aí tem um aqui, a história dele foi muito legal, o nome dele é Hugo, ele é do canal Eureka. Foi dele também que veio, também, a minha inspiração. Ele... Eu vi o canal dele, tinha várias esculturas, assim, bacana, né? Eu falei assim, caramba, essas esculturas são muito boas. Aí eu ficava vendo, assim, e eu conversava com ele, mas não sabendo que ele era daqui do Maranhão. Aí eu falei assim, cara, o teu trabalho é muito massa. Aí ele tinha desistido do canal, deu uma parada. Agora ele tá começando a voltar com o canal de novo, mas é um trabalho muito legal. Quem puder é seguir ele aí, é canal Eureka, nome dele. Nossa.